Transplante de órgãos pode vir a ser uma realidade em Cabo Verde. É que o Ministro da Saúde disse que o Governo vai submeter ao Parlamento na próxima semana um diploma que assegura esse procedimento cirúrgico. Para Linda do Rosário, este é um projeto interessante que poderá vir a dar a resposta à problemática de insuficiência renal crónica terminal e essa resposta disse ser a possibilidade de avançar para o transplante, sobretudo de um doador vivo, e controlar toda essa situação, já que a imodiálise é uma solução não definitiva, pontua. Adiantou igualmente que há doentes renais ainda numa idade relativamente jovem e que há necessidade de ser avançado para um transplante e que já estão a trabalhar nesse processo. Transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, coração, pulmão, rim, pâncreas, fígado, enfim, ou tecido, medula óssea, ossos, córneas, etc., de uma pessoa doente, neste caso um receptor, por um outro órgão ou tecido normal de um doador vivo ou morto. Além de transplante de órgãos, o Governante disse também que será apresentada à Assembleia Nacional a proposta de lei sobre tabagismo, tal como o fizeram em relação ao álcool.